Música 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 Bora Presidente, estamos com 100 mil ao vivo aqui O senhor quer cumprimentar alguma coisa? O pessoal está assistindo aí, obrigado pela audiência Pelo apoio e consideração Todos nós temos um compromisso De não deixar que o país aqui Vá para a mão da esquerda Não queremos que o Brasil siga o caminho De alguns países aqui da América do Sul E a nossa liberdade está acima de tudo Não é fácil, não é Há poucos anos, acredito que a maior parte da população Entendeu o que é política no Brasil Ela não sabia o que era política Era uma parte considerada Aprendeu o que é ter um governo honesto Que tem suas falhas Tem, é natural, somos seres humanos E nós procuramos sempre fazer o melhor Na economia você sabe o que está acontecendo Estamos recuperando O país que, nesse quesito, o melhor do mundo Nas outras questões que estão importantes também Nas pautas conservadoras Você sabe que nós defendemos a família Somos contra, somos a favor da vida desde a concepção Somos contra as drogas Vocês me acompanham e sabem o que a gente faz A dificuldade Há um aparelhamento em quase todos os ministérios A gente vai melhorando esses assuntos Gente competente lá Mais do que isso, né? Que quer trabalhar Enfrenta dificuldades também Enfrentamos outros problemas Você sabe bem o que acontece Vocês sabem quem seria presente dizendo Indica mais dois para o Supremo o ano que vem Ou seja Para nossas mãos O futuro do Brasil Não podemos existir Conto com vocês 7 setembro, 9 da manhã Em Brasília Um grande desfile militar E logo depois vem pra cá Às 3 da tarde Estarei aqui em Copacabana Vai ter um Não vai ter desfile militar Vai bater a banda da Força Aérea A banda de forneiros A banda do Exército Vamos ter salto de paraquês Na frente do palanque ali Aproximadamente 200 metros Do Forte Copacabana Às 1h30 da tarde O hotel já agradeço antecipadamente Um grande desfile de motociclistas Que parte do Atenho do Flamengo Depois vem pela orna ali Passa em frente ao palanque Passa em frente ali O Forte Copacabana E vai em direção ao Lebron Esse é o nosso Brasil, pessoal Cada um fazer a sua parte Corre atrás Não queremos seguir o caminho De outros países Aqui na América do Sul E não vamos seguir Porque Deus está conosco Agradeço o apoio De todo o setor da sociedade Eu acho que Não tem setor que não esteja Pelo menos uma parte Ao nosso lado Sabendo, né Reconhecendo O que a gente pode fazer Nosso sacrifício Entendendo Problemas que enfrentamos Com a pandemia Com pessoas não deixando Lamenta Com guerra lá fora Com crise ideológica Mas foi parte da vida Da gente Estou muito Confortado Por não ter Não ver uma pessoa Sentada na cadeira Minha em Brasília Filhada ao PT Seria, não me entendeu O fim do nosso Brasil Vamos em frente Apaguei missão aqui Chave da segurança aqui Parar num cachorro quente aí Churrasquinho de gato Depois a gente vai descansar Amanhã tem missão Em São Paulo A gente continua aí Fazendo o nosso trabalho Agradeço a Deus Pela minha vida Pela missão De ser presidente da república Mais uma vez Muito obrigado A todos que nos apoiam Estão nos assistindo agora O que me conforta É o apoio de vocês Saber que Vocês têm consciência Que a gente está fazendo O possível Para que o nosso Brasil Chega Seja de fato Uma grande nação Muito obrigado a todos Valeu pessoal Tchau